Sentido, bedoito, senso, mínimo, santo, senso, absirte, significato, feeling. Foi o ambiente que nós tínhamos em casa. Eu sempre tive uma biblioteca muito grande e uma discoteca, naquele tempo LP, muito grande. E ele entrava lá, fuçava, ele foi pegando, quando eu vi ele estava lendo João Cabral, um dos autores até morrer, ele achava supremos de qualquer literatura. Era João Cabral que ele pegou desde menino, foi a paixão dele. Fernando Pessoa, João Cabral e eu querendo impor Drummond, às vezes dentro de uma outra visão, mas ele gostava desses dois. O episódio da arrumação da biblioteca foi muito interessante, porque aquilo que poderia ser um martírio para os dois, eles eram bem pequenininhos, me ajudaram ali durante mais de dez dias, várias horas por dia. Segura aqui, põe a hora da favela, põe esse poeta para cá, esse para lá está todo. Isso aqui é história, vai para o outro campo. Isso tudo foi dando neles um gosto também pela pesquisa do livro. As primeiras publicações do Fila, de poesia visual, nós fizemos juntos. Eu ajudei, colaborei na parte visual desse trabalho e ajudei em todos os níveis, desde realizar as artes para o Fila até imprimir mesmo, da gente fazer uma coisa assim super de fundo de quintal, instalar uma oficinazinha de serigrafia e pôr mão na massa e realizar o trabalho. É o que eu sempre brinco, nós dois éramos um casal intersígnico, ele era o verbo e eu era a imagem. Ele não era só um poeta que criava, mas era um poeta que pensava a própria criação. A poesia intersígnus, ela é uma fusão integrada de códigos e de signos diferentes, verbais, visuais e sonoros, que se juntam num todo semântico, que não teria significado, aquelas partes não teriam significado, independente desse todo. No Demolições, que é um livrinho que eu acho muito importante, tem um poema chamado A Desordem dos Fatores, que eu gosto muito. No mundo nada se perde, tudo se transforma. Instruções. Dada a matriz quadrada acima, acha determinantes, alternando a ordem dos elementos para encontrar esta matriz final. Se nada no mundo transforma, tudo se perde. Ah, não, meu, assim não dá. Porque você está ligado com aquele menino, daquele tipo de mino, que é o tipo mental, nem dá. Nem dá, aquele tipo de gente, que é isso, meu, tipo que, não dá, não dá. Porque você está ligado com o mino, não dá, meu, ele não está ligado. Como ele não está ligado?